É onde o seu amor me fumei Um dia 16 de maio procurei Esfardo na matropelada procurei O meu amor a pé e ar Apenas apanhei na beira-mar Da desportação lunar Apenas apanhei na beira-mar Da desportação lunar Dela linda criatura bonita Nem menina nem mulher O seu espelho não tem um pouco de neve Nem menina nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Da desportação lunar Apenas apanhei na beira-mar Da desportação lunar Pela sua tabuleira vermelha Pelo raios desse sol E mais pelo todo do seu povo perceber Pelo raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Da desportação lunar Apenas apanhei na beira-mar Da desportação lunar Apenas apanhei na beira-mar A pena vai